Estudantes de diversos bairros de Salvador foram até a escola Parque, na Caixa d'Água, para assistir ao primeiro aulão preparatório do Enem e do vestibular. O encontro, comandado por Jorge Portugal, teve a participação de mais três professores e tratou dos conflitos contemporâneos. O conceito do aulão é baseado e oriundo no próprio conceito da prova do Enem. É um aulão interdisciplinar. Você não tem mais hoje a figura do professor dando um conteúdo individualizado. Você tem um determinado tema, por exemplo, conflitos contemporâneos. E hoje você vai ter Jorge França de História, você vai ter Apolinário de Geografia, você vai ter Elísio Brasileiro, História e Ciências Políticas, analisando os grandes conflitos da atualidade e deixando o aluno cara a cara com o conteúdo. Até outubro vão ser realizados mais 383 aulões em 24 escolas de Salvador e do interior do Estado. 100 professores participam dos encontros, que devem atender 200 mil alunos e abordar 32 temas nas áreas de Ciência, Matemática e Linguagens. Para mais informações, os estudantes podem acessar o site www.educação.ba.gov.br. www.educação.ba.gov.br.